olá pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no canal cidade rural pessoal hoje está um frio aqui no rio grande do sul meu deus chegou tá com o nariz vermelho assim pessoal depois de bastante tempo sem vir aqui no sítio pessoal hoje eu vim aqui fazer mais uma colheita e mostrar um pouquinho como é que está as coisas aqui pra vocês espero que vocês gostem do vídeo se gostarem não se esqueçam de deixar um joinha aí se inscrever no canal se ainda não é inscrito ea quem já é inscrito meu muito obrigada então vamos lá pessoal mais uma colheita o pessoal vou estar colhendo um almeirão aqui esse da roça mesmo do mato pessoal voltar fazendo uma saladinha com serralha para nós comer com uma galinha caipira e um que bebe que eu deixei cozinhando em casa aí a filha ficou lá reparando enquanto eu vim aqui mas o filho a gente está colhendo uma algumas verduras então vou estar colhendo aqui os almeirão pessoal e uma serralhinha vai estar fazendo a salada para nós comer junto com a galinha e depois vou ali fazer a colheita das verduras então pessoal não dá pra deixar passar isso aqui ó tá bem novinho tem um pé de picão aqui lotado de picão já me enchi de picão aqui pessoal olha só isso aqui é um isso né e aqui pessoal ó o filho andou semeando a veia e às vezes vem por aqui tá tudo então sendo cuidado aqui pessoal pra pra tá melhorando a terra as pitaias estão se desenvolvendo muito bem aqui pessoal ó e já tem umas frutíferas com florzinha pessoal vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês vou dar uma caminhadinha aqui ó olha só as bergamota que a gente plantou aqui antes de o marido ficar doente ó já estão aqui botando flor na verdade essa aqui não lembro se é bergamota ou laranja mas aqui a gente plantou bergamota laranja agora não tô lembrada direito do lugar de qual o local de cada um aqui pessoal maracujá doce já tá dando um monte de flor tomara que deus ajude que segure uns os maracujá vou mostrar aqui também ó olha o pezinho de pêssego aqui ó já tá com florzinha coisa mais bonitinha cheinho de flor ó pessoal os brócolis acabou ficando passado aqui a gente vai ver o que tem ainda aqui pra colher esse aqui eu acho que ainda dá pra aproveitar ó eu acho se não der pra gente aproveitar a gente leva para as galinha colher isso aqui vou tá colhendo mas o filho aqui também tem uma couve-flora vou tá levando também olha aí olha que bonitinha pessoal segurar a faca olha só pessoal que coisa linda Deus abençoe né é muito bom a gente está plantando e tá colhendo as coisas que a gente plantou aqui tem um pé de um canteiro de cenoura pessoal um pezinho de uma mão tá bem bonitinho pezinho de uma mão vou tá olhando mais uns brócolis ali pra gente tá colhendo aqui ainda tem mais umas couve-flor pessoal mas tá pequenininha daqui a pouco tem mais uns brócolis ali também ó tem umas couve-flor que não vai dar pra aproveitar são vai ser muito pequeno aqui tem mais uns brócolis a gente já vai tá levando também eu e o filho vemos sozinho aqui hoje pessoal o a filha tava lá em casa pedi pra ela de ficar lá um pouquinho pra mim com o esposo né com quem é aí já já nos acompanha aí no canal sabe que o meu esposo fez uma cirurgia de um câncer no intestino mas graças a deus tá se recuperando bem então não tem como opa não tem como ele ficar em casa sozinho daí eu e o filho deixamos a filha lá e a gente veio aqui colher e os brócolis não são tão graúdo pessoal mas olha que maravilha ó a gente sabe que a gente tá comendo aqui né então são são brócolis sem agrotóxico tudo naturalzinho e a gente vai tá levando ó pessoal tô botando aqui na caixa aqui tá minha minha salada de de ai esqueci agora de almeirão e serralha que eu vou tá levando aqui tá os brócolis ali embaixo tá couve-flor e aí agora eu vou ali apanhar umas mostarda tem muita coisa aqui passando do ponto pessoal ó as alface tem umas apendoando já tão pouco as coisas no meio do mato aqui mas vamos fazer o que né ó olha o tamanho das folhas de mostarda pessoal vou tá levando algumas a gente tá fazendo olha só coisa linda que maravilha aqui pessoal já tem a mostarda sementando ó com flor né gente vai tá deixando para ela tá largando semente aqui e se propagando muita trançagem aqui pessoal que é um chá maravilhoso quem aí conhece trançagem é um monte antibiótico natural a pessoal maravilhoso e aqui pessoal é americana roxinha vou tá colhendo também o pezinho pra gente tá levando na verdade ela é roxinha mas é só as bordas dela que são roxas primeiras folhas pessoal o resto não não é tão roxinha ó só as bordinhas dela que é roxinha mas é bem gostosa essa alface é como a outra também pessoal bem crocante né ó pessoal o filho já colheu uma dessa crespinha aqui e eu já botei americana ali na caixa e aí mais uma roxinha que ele colheu ali também eu vou ver mais alguma coisa ali a gente tá levando e eu vou estar mostrando pra vocês olha só que coisa linda no meio da horta umas flores lindas aqui pessoal quem gosta de flores eu amo flores pessoal se eu pudesse eu enchia tudo a hora que a gente fizer casinha aqui vai ser uma beleza vou estar plantando bastante flores aqui para enfeitando olha aqui olha que maravilha pessoal e vai dar uma rosa linda aqui e pegar temperinho verde né vou tá colhendo temperinho verde aqui também pessoal pra mim chegar em casa e colocar no que bebe eu não sei se vocês gostam de que bebe né que bebe aqui a gente faz com a abóbora que a abóbora não serve só para fazer doce né a gente faz prato salgado também e fica uma delícia vou tá colhendo e tem a gente plantou também um coentro aqui tem bastante tem um canteiro de coentro aqui eu vou tá levando umas um pouquinho também para casa e tá cheirando o coentro aqui só do de bater o vento pessoal tá um cheirinho tão bom aqui e olhem só só do vento bater dá um perfume e eu vou tá colhendo um pouquinho eu na verdade eu gosto mais da das bolinhas seca da semente né e não tanto assim dele verde né verdinho assim as folhinhas mas lá em casa tem quem goste das folhas então a gente planta e deixa vai usando as folhas e deixa um pouco pra pra sementar porque eu gosto mais da sementinha na carne na galinha no frango né fica uma delícia não sei se vocês se vocês gostam sementem preferem a semente ou a folha eu né eu gosto mais da semente e o filho apanhou cebolinha e alecrim enquanto eu apanhei a salsinha e o coentro colocar junto por favor tá eu tava olhando aqui pessoal as couve então com umas folhas tão lindas olhem só que benção e que maravilha o tamanho dessas folhas de couve olha só ó que benção tem gente aí que ama o barulhinho da cove quebrando né a maria de socorro tomar espero que continue nos acompanhando aí maria curtindo ainda assistindo nossos vídeos e aí tá colhendo para tá levando e aqui tá o peixinho pessoal tá bem bonito mas hoje como eu tô com pressa eu não vou tá levando o peixinho mas vou levar mais umas folhas dessa mostarda aqui meu deus é mostarda de itu pessoal nem cabe no telefone aqui na câmera do telefone ó pegar mais essa aqui meu jesus coisa mais linda deus abençoe vou pegar mais umas folhas dessas aqui ó fazer um refogado bem bom de mostarda eu já colhi um pouco lá pegar mais umas folhas aqui e aqui eu não lembro se eu mostrei para vocês pessoal mas eu tinha feito um canteirinho de de alho aquela cabeça que a gente compra no supermercado tá aqui ó bem bonitinho ó também e tem uns pimentãozinho ali madurinho eu vou tá levando eles e não são grandes mas é bom eu tô vendo umas folhas de almeirão aqui que eu não vou deixar passar olhem só tá colhendo mais elas pessoal se vocês nunca experimentaram a salada de almeirão desse almeirão olhem só tem um almeirão do mato assim da roça façam botem um limãozinho um alinho frito em cima quentinho fica uma delícia ó a minha fava a gente tá tá assim meio abandonado né mas é por um motivo de que o esposo não tá não tá bem mesmo e a gente não tá podendo vir para cá né mas se Deus quiser daqui a pouco ele começa a fazer as químio e depois tem uma outra cirurgia pessoal se alguém quiser saber deixa aí nos comentários que eu comento o que mais que a gente vai precisar fazer então daí tá complicado agora pessoal mas a gente vai tá se tentando se organizar da melhor maneira para tá arrumando aqui o sítio de novo as ervilhas aqui ó plantei bastante mas não deu nem tempo de vir organizar elas foi muito tempo dentro do hospital foi olha pessoal foi quase um mês dentro de hospital mas se Deus quiser agora começa as coisas se ajeitarem ele já tá se recuperando bem da cirurgia vai fazer quimioterapia e daí depois quando tiver bem recuperado uma nova cirurgia e daí mas isso acho que só para o ano que vem pessoal e daí a gente vai tá voltando com tudo aqui para o sítio porque a gente quer vir morar aqui aí vou tá colhendo mais umas umas a facezinha roxa aqui ó olha só olha só que maravilha o tamanho o tamanho delas pessoal a a eu vou tá de repente arrumando em casa a colheita porque não quero tomar muito tempo aqui pessoal que tem que ir para casa né serviu o almoço para ele o esposo ai as mãos ó serviu o almoço para o esposo para não deixar passar muito o tempo do almoço né e e daí vou tá organizando de repente em casa mas qualquer coisa vou estar mostrando para vocês ali como é que tá a nossa colheita de hoje se não der tempo de organizar que pessoal tem curativo tem banho tem curativo tem um monte de coisa tá bem corrida a vida mas graças a Deus ele tá bem né então é isso aí pessoal vou tá tá mostrando ali para vocês na caixa se der tempo de organizar em casa a colheita eu organizo senão eu vou tá só mostrando então assim para vocês tá espero que vocês gostem pessoal se gostar não se esqueçam de deixar um joinha aí se inscrever no canal se ainda não é inscrito e a quem já é inscrito meu muito obrigada então pessoal aqui tá nossa colheita tudo dentro da caixa aqui ó se der tempo de organizar eu vou tá organizando senão pessoal eu agradeço o carinho de todos aí a pessoal preta caixa aqui tá dando aqui no sítio ó é um cachorro enorme olhem só que maravilha vai ser pequeno mas é uma benção bom pessoal então essa foi a nossa colheitinha de hoje só para mostrar aqui ó organizei aqui para mostrar para vocês então a gente colheu abóbora não sei se eu mostrei no vídeo a gente colhendo mas tá aqui abóbora brócolis couve temperinho verde alface mostarda de itu aqui porque são gigantescas tem mais abóbora aqui pimentão a serralha e a o almeirão a couve-flor os brócolis então vídeo de hoje foi esse pessoal se gostar não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal se ainda não é inscrito quem já é inscrito meu muito obrigado fiquem todos com deus e até o próximo vídeo bom